Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Eu vou cantar um louvor aqui para adorar o nome do Senhor. Ele é intitulado Vencedor. O título desse louvor é Vencedor. É baseado num livro de Apocalipse. Você que aqui embaixo sofre, passa por luta, perseguições. A Bíblia diz que lá não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pranto. O Senhor me deu este louvor, vou estar entoando o nome dele, tá bom? É ao Vencedor. O mais importante não é o começo nem o meio, é o fim. É o final, a forma que você termina. Como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora o que me aguarda é a coroa da vida. Vencedor. Ao que vencer darei direito de comer, da árvore da vida. Da árvore da vida. Ao que vencer será vestidos de branco. Vestidos de brancos. Vestidos de brancos. Ao que vencer assentará no meu trono. Assentará no meu trono. Assentará no meu trono. Ao que vencer darei, não mandarei escondido. 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 No templo. No templo de Deus. No templo de Deus. Ao que vencer confessarei o seu nome. Diante do meu pai. Diante do meu pai. Ao que vencer lhe darei uma pedra branca. Com um novo nome, com um novo nome, ao que vencer lhe darei autoridade Sobre as nações, sobre as nações, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho, por isso agora são dignos de vida eterna E a tristeza nunca mais haverá E a tristeza nunca mais haverá Fica na paz povo de Deus, hoje é o dia 21 de abril de 2020 Fiquem na paz do Senhor Jesus